E aí? E aí? E aí? Pera, tem muita sorte. Tem muita sorte. E aí? Tem muita sorte. Paz, Matheus. Paz, caralho. Eu sou o Adel, dá pra colocar foto no Facebook. E aí? Uuuuh. Mas é bem que eu não montar. Não montou porque eu não montou. E ia fechar o futebol aqui, eu vou latir. Vai dança. Pera, deixa eu dar uma música. Bem romântico. Toma essa paga, lá, pada na rachada. Você perde que eu te dou. Pada na rachada. E aí? Pula, pula. Pula, pula. Olha o caralho. Ah, eu tô com a bexiga cheia. Tem uma cobra na minha bota.